Música Querida, esse romance que você inventa só prova que é muito ingênua para estar aqui Como ele poderia gostar de você, sinceramente? Já se olhou? Acha que impressionou o rapaz? Não seja tolinha, venha com a mãezinha Sua mão Não! Não? Não! Eu já sei o que é isso Rapunzel sabe mais, Rapunzel é tão madura agora Uma moça de juízo Rapunzel sabe mais, se tem tanta certeza Vá em frente e entregue isso Como desculpe? Isso eu juraria, é o único motivo de ele ter vindo aqui E a fé! Ouça, querida, ele vai sair correndo e sem hesitação Se Rapunzel sabe mais, se gosta desse tipo, faça o teste Vá atrás! Mamãe, espera! Se ele mente, não lamente Sua mãe sabe mais Sua mãe sabe mais, se gosta desse tipo, faça o teste